Juliane Souza e Léo Brandão se casam em cerimônia em São Paulo. Os cantores gospel Juliana Souza e Léo Brandão se casaram na noite desta terça-feira, no dia 29 de setembro, em uma cerimônia religiosa no interior de São Paulo. O casal é ex-vocalista da banda cristã Casa Warship. A notícia do casamento surpreendeu muitos evangélicos, já que a Juliane Souza e Léo Brandão nunca anunciaram publicamente o relacionamento entre eles. Além disso, os dois evitaram por muito tempo aparecerem juntos, salvo em momentos de gravação ou em eventos profissionais. O casamento entre eles aconteceu no famoso celeiro Vila Mandacaru, em Itu, na região metropolitana de Sorocaba, São Paulo. O casamento contou ainda com a presença de alguns amigos da dupla, nomes conhecidos do público, como por exemplo a cantora Simone Mendes e o seu esposo Cacá Diniz, a influenciadora digital Isabela Dimas, as cantoras gospel Mari Borges e Sara Bia, e o pastor André Vitor, entre outros convidados. Nas fotos divulgadas nas redes sociais, é possível ver Juliana Souza de vestido branco, que chegou a cantar para o marido. Léo também preferiu usar um terno branco. Nas fotos, ele apareceu com o cabelo cortado, mostrando que deu adeus à farta cabeleira. Vale lembrar que Juliana Souza já foi casada, no entanto, o casamento não deu certo. Em agosto, no programa Encontro da TV Rede Globo, Juliana surpreendeu ao falar que já viveu um relacionamento abusivo, mas não revelou por quem. No início de julho, Juliana anunciou o fim da Casa Orchipe, que era formada, além dela, por Léo Brandão, Felipe Rodrigues, Ricardinho, Baby Batera e Caio Passos. O Ministério de Adoração nasceu na Igreja Casa, em Goiânia, onde os ministros congregavam. Um dos maiores sucessos da banda, a música A Casa é Sua, foi cantada por vários artistas e famosos do país. A canção, inclusive, ultrapassou a marca de 97 milhões nos streams no Spotify e mais de 385 milhões de views aqui no YouTube. E aí, você ficou surpreso com o casamento de Juliana Souza e Léo Brandão? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse casório. E você, também é um fã e admirador da Casa Orchipe? Coloque aqui nos comentários qual é a música que você mais gosta. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar um like. Para nós é muito importante. Fala aí, pessoal! Chegamos no final do nosso vídeo. Quero agradecer por você assistir até agora e pedir para você também assistir outros vídeos. Eu estou indicando outros vídeos. Eles estão aqui nas laterais. Você pode assistir. Aproveite também para deixar o seu like, que para nós é muito importante. Se inscreve também no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo.